Vamos agora falar de agronegócio. Aconteceu no último sábado no Parque de Exposições da Copervap o terceiro encontro FECO Agro Leite Minas. O tema deste ano foi mulher cooperativista, sucessão familiar e empreendedorismo. A FECO Agro deste ano foi realizada em Paracatu no Sesc Lasses e reuniu representantes de cooperativas de Minas Gerais, autoridades, produtores rurais e lideranças da cidade e também do Estado. O evento começou logo cedo com um café da manhã. E Paracatu está sediando a terceira edição da FECO Agro, que visa o fortalecimento do produtor rural, das cooperativas agropecuárias e também a união entre os líderes cooperativistas com o objetivo de fortalecer o setor do agronegócio em Minas Gerais. A FECO Agro tem como objetivo fortalecer o cooperativismo do Estado por intermédio da integração de atividades relacionadas a cooperativas de leite de Minas Gerais. O presidente da Coopervap, Valdir Rodrigues, falou da importância da parceria. Depois que foi criada a federação, a gente teve mais força, sobretudo política, que é muito importante, dentro da nossa própria organização, OCEG, Organização das Cooperativas de Minas Gerais, dentro da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil e também dentro do Ministério da Agricultura, dentro da Secretaria de Governo de Minas Gerais. Então foi muito importante. Essa união facilitou o dinamismo do agronegócio, sobretudo a questão leite, aqui em Minas Gerais. Porque a gente estava muito isolado com a cooperativa no seu mundo e isso fez com que viesse à tona a importância do cooperativismo. O cooperativismo está sendo visto de uma forma melhor, mais autêntica. E todo mundo sabendo da função, sobretudo social, do cooperativismo que nós temos. Durante o encontro, o presidente da FECO Agro e da CEMIL, Vasco Praça Filho, homenageou produtores rurais e instituições parceiras da federação. Acho que é uma experiência muito interessante para que produtores de leite e não produtores de leite possam entender a grande transformação silenciosa que está acontecendo nesse segmento. Nós somos o primeiro segmento do agro brasileiro que está se preparando efetivamente para essa transformação digital que está ocorrendo. E por incrível que pareça, essa nova etapa que a gente vai viver vai possibilitar uma aproximação cada vez maior daquilo que é problema hoje, do pai com filho. Porque o mundo digital vai unir o pai com o filho. E esse evento vai tratar, dentre outros assuntos, de coisas como isso. Empreendedorismo, valorização da mulher, sucessão familiar. O SEBRA acredita muito no empreendedorismo. Nós temos várias atuações no Estado, junto às cooperativas. As cooperativas são nossas grandes parceiras para levar o empreendedorismo ao homem do campo, seja nas cooperativas de agronegócios ou as outras cooperativas que com a SAIS também atuamos. E hoje o SEBRAE foi homenageado? Sim, nós já estamos junto com a FECO Agro há algum tempo. A FECO Agro é uma importante instituição para o Estado de Minas Gerais. Trouxe uma representação muito grande para os produtores de leite. Nós avaliamos esse evento como um momento de celebrar o homem do campo e a importância que o homem do campo tem para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. É a época que começou o capitalismo selvagem a atrapalhar o crescimento do povo e da coisa. Como o comunismo russo estava acabando com o país. Então vem a cooperativa no meio do capitalismo e do comunismo e salva o país. Que dá a ideia para o fazendeiro, para o industrial, que o povo precisa de viver também. E com isso eu sou muito cooperativista. Admiro muito a quem luta, que às vezes não tem o pagamento necessário, mas é um prazer ser cooperado.